É um prazer enorme apresentar o professor Carlos Alfredo Jolie, Jolie foi meu professor quando fiz graduação na Unicamp, ele é professor titular em Ecologia Vegetal, aposentador do Instituto de Biologia da Unicamp membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo já fez parte, coordenou o painel multidisciplinar de especialização da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Sistêmicos, ITPS e atualmente é membro da força de capacitação de capacity building também atuou no Scientific Advisory Committee do IAIM, Inter-American Institute for Global Change Research e é um dos fundadores e coordenador por muitos anos do Biota Capeste e também da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Sistêmicos. Além da atuação do Jolie na academia, essas instituições de certa forma ligadas à pesquisa, avaliações de conhecimento, etc. Jolie também já trabalhou, já passou para a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação, com um currículo recheado de prêmios e mais de uma centena de publicações científicas. E o que eu estava falando, brincando, há pessoas que são social media influencers, eu entendo que o Jolie é um policy influencer, a pessoa dele sempre em produzir conhecimento para tomar decisão e desde as iniciativas do Jacarepiteira, há quase três décadas atrás, né Jolie? mas é um prazer enorme tê-lo aqui conosco e mais ainda ter sido sua aluna e ser hoje sua colega então a bola está contigo, um abraço Boa tarde pessoal obrigado Cris pela apresentação realmente lembrar do Jacarepiteira são quase 30, 35 anos atrás que a gente começou a trabalhar com a parte de restauração e daí todos os desdobramentos para as políticas públicas mas o que eu quero conversar com vocês hoje é um pouco do que nós vimos nas aulas anteriores principalmente na aula do Matias o quanto o Homo sapiens destruiu a biodiversidade que nós já perdemos em termos de biodiversidade mas mostrar um pouco também do que nós desde que nos demos conta de que estamos perdendo um bem irrecuperável tomamos providências ou tentamos frear essa perda eu vou fazer um panorama de como isso evoluiu e chegando até a conferência das partes da Convenção da Diversidade Biológica que deve acontecer em outubro na China ela estava programada para acontecer em outubro do ano passado foi adiada por causa da pandemia mas deve acontecer esse ano e há uma série de atividades em preparação para essa conferência então do ponto de vista do subconsciente humano para mim um dos momentos mais importantes nos últimos 100 anos é quando pela primeira vez um homem foi lançado ao espaço e fotografou o espaço e a terra do espaço nos deu a sensação completa de que é um planeta único e por ser um planeta único ele tem os seus limites ele não é esgotável em termos dos seus recursos e nós temos que gerenciar muito bem esses recursos se a gente quer manter a civilização e a continuidade da nossa espécie então acho que isso teve um impacto mental muito grande e certamente para vocês que são de uma geração muito mais jovem isso já é dado como uma coisa natural natural mas quem viveu essa experiência de ver o seu planeta pela primeira vez certamente teve um impacto muito grande a primeira grande iniciativa internacional que reuniu países através da ONU em relação à área ambiental foi quando se criou esse conceito de reserva da biosfera um programa estabelecido pela Unesco que é a Agência de Educação Ciência e Cultura das Nações Unidas e criou esse programa o Homem e a Biosfera e por sua vez criou as reservas da biosfera essas reservas elas não têm um valor legal são áreas que são protegidas e que ganham esse selo internacional porque tem uma importância biológica e social ambiental econômica muito grande e a sua proteção é importante para a sobrevivência da humanidade o Brasil relutou por muito tempo em aderir a esse programa de reservas da biosfera por razões da nossa ditadura militar na qual o pensamento predominante era de que qualquer interferência na área ambiental era uma questão de segurança nacional portanto obviamente não se permitiria que um organismo internacional definisse uma área especial do território brasileiro como sendo importante para a conservação mas isso acabou mudando e o Brasil entrou no programa em 91 e a primeira reserva da biosfera foi a reserva da Mata Atlântica que foi criada em várias fases que hoje ocupa toda essa área vermelha que vocês veem aí no mapa na área costeira praticamente todo o domínio da Mata Atlântica está inserido na reserva e depois disso várias outras reservas da biosfera foram criadas entretanto a maioria não foi implementada a da Mata Atlântica foi implementada ela tem um conselho nacional ela tem toda uma estrutura promove uma série de atividades participativamente dos fóruns políticos em tudo que tem a ver com a Mata Atlântica e foi uma das instituições que mais trabalhou pela aprovação da Lei de Proteção da Mata Atlântica então isso foi uma a criação desse conceito de reservas e o próprio programa o homem e a biosfera que colocava o homem como parte importante da natureza vem então desde 1968 mesmo que é bastante antigo em 1972 as Nações Unidas convocaram uma primeira conferência para discutir o meio ambiente e essa conferência se realizou em Estocolmo ela é uma conferência é um marco porque levou pela primeira vez os países a avaliarem que os nossos recursos eram limitados nós tínhamos problemas sérios de poluição nós tínhamos problemas sérios de uso dos nossos recursos naturais que eles não eram ilimitados mas ela teve como desdobramento algumas ações internacionais importantes a criação do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente o PNUMA hoje ONU Meio Ambiente o fato desse programa ser sediado na África a sede aí na Europa envolver o Hemisfério Sul países do Hemisfério Sul nessa distribuição de secretarias e agências das Nações Unidas e internamente no Brasil ele teve como consequência a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente era uma secretaria ligada diretamente ao governo central ao Ministério de o Ministério à Casa Civil na verdade portanto muito próximo à própria presidência da República e o primeiro secretário foi o doutor Paulo Nogueira Neto pesquisador especialista em abelhas nativas do Instituto de Biociências da USP e o doutor Paulo ficou frente à Secretaria Especial do Meio Ambiente até 1986 uma das coisas importantes que aconteceu nesse período de gestão do Paulo Nogueira foi a criação das estações ecológicas nós já tínhamos os parques nacionais o primeiro parque nacional de 1934 mas a criação das estações ecológicas que eram áreas restritas protegidas destinadas à pesquisa não eram destinadas à visitação ou à exploração por turismo mas eram destinadas à pesquisa ou seja partes dos ecossistemas que seriam especialmente protegidos para que a gente pudesse estudá-los no seu funcionamento sem a presença humana então era aberta apenas para pesquisa depois dessa reunião de 1972 onde o Brasil saiu como um dos grandes vilões do meio ambiente porque defendeu posições muito agressivas no sentido de se preocupar muito mais com as questões de pobreza do que com as questões ambientais não tendo a visão de que essas coisas estão profundamente interrelacionadas um dos resultados das decisões do Brasil em 1972 foi o rápido crescimento do polo petroquímico de Cubatão porque o Brasil passou a aceitar aqui filiais de empresas cuja atividade é altamente poluidora e que estavam impedidas de se instalarem nos países mais desenvolvidos que já tinham alguma regulamentação ambiental então essa posição do Brasil foi bastante ruim do ponto de vista ambiental e em 1983 quando a ONU voltou a se preocupar tanto 10 anos depois com a questão do meio ambiente em vez de fazer uma nova reunião fazer um novo grande evento ela decidiu criar uma comissão e fizesse um estudo sobre como como estava a situação do planeta como estavam os diferentes ecossistemas os diferentes biomas do mundo inteiro e colocou à frente dessa comissão a primeira ministra da Norueca Agro Bruntland e essa comissão trabalhou de 1983 a 1987 quando publicou esse relatório que é um relatório muito conhecido existe a versão dele em várias línguas inclusive em português é o nosso futuro comum esse relatório tem uma importância grande porque é onde aparece pela primeira vez uma expressão que agora virou muito comum tudo passou a ser desenvolvimento sustentável mas é a primeira vez que ela é utilizada ou voltada para a questão ambiental e que seria o desenvolvimento que atende as necessidades da atual geração sem comprometer as opções das gerações futuras e que há um limite máximo para a utilização dos recursos naturais esse relatório do qual o doutor Paulo Nogueira Neto fez parte e representou o Brasil envolveu alguns pesquisadores brasileiros na sua elaboração teve um impacto muito grande porque mostrou que a situação ambiental estava se deteriorando se deteriorando mais rápido do que a maioria das pessoas acreditava que nós tínhamos problemas não só em questão em relação à biodiversidade mas nós tínhamos problemas em relações ao clima a mudanças de clima a camada de ozônio que era um outro problema bastante grande muito discutido nessa década e ela passou então a impulsionar a criação de preocupações mundiais de como a gente poderia resolver os problemas que a gente estava encontrando nesse momento o Brasil de novo continuava sendo visto como um grande vilão reforçava a visão que já tinha de 1972 em função do desmatamento da Amazônia que havia tido um crescimento muito grande nesse período de 1987 até 1990 na verdade e também isso se refletiu internamente no começo da formação de algumas entidades ambientais organizações preocupadas com a questão da conservação do meio ambiente a gente já tinha entidades desse tipo desde a década de 50 a gente tinha a Fundação Brasileira da Conservação da Natureza Associação de Defesa da Flora e da Fauna mas como instituições que de fato passam a ter um papel grande na interlocução entre a sociedade e os tomadores de decisão é quando se é criado o Projureia é quando é criado o SS Mata Atlântica e é criado as organizações de proteção da Caatinga no Nordeste enfim praticamente no Brasil inteiro a gente vai ter o aparecimento de organizações uma das organizações muito importantes no Rio Grande do Sul que depois vai se firmar como uma das grandes influenciadoras e é também o momento em que nós do ponto de vista política estamos passando saindo da ditadura entrando num período de transição para o qual é eleita uma Assembleia Nacional Constituinte e pela primeira vez se elege um ambientalista candidato eleito deputado federal por São Paulo que era o advogado Fábio Fiorno o Fábio era bastante conhecido no meio principalmente pelo envolvimento dele com a questão das vítimas da poluição na região de Cubatão então ele já tinha uma certa militância na área se envolveu com a criação do SES Mata Atlântica enfim tinha uma agenda bastante voltada para a área ambiental e em função disso a gente teve a possibilidade de ter no nosso constituição um capítulo dedicado ao meio ambiente que é o artigo 225 que diz que todos nós temos direito um meio ambiente ecologicamente equilibrado que é um bem de uso comum do povo essencial à qualidade de vida impondo-se ao poder público e à coletividade não é só ao governo nós também somos responsáveis o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações vejam que aqui já aparece a questão intergeracional que é uma decorrência da definição de desenvolvimento sustentável então o fato de nós termos um capítulo de meio ambiente que na época foi considerado extremamente avançado e até hoje é considerado como uma legislação muito importante fez uma diferença muito grande e no contexto político todo que o Brasil se encontrava de ser mal visto pelos países vistos internacionalmente como um grande vilão a questão do desmatamento da Amazônia levou também o governo a tomar algumas decisões por exemplo o governo Sarney baixou esse pacote verde como se chamavam os conjuntos de leis criadas em geral na área econômica que eram os pacotes econômicos que nós vivemos e essa pacote envolveu várias coisas alterou o código florestal criou o IBAMA enfim teve uma série de consequências positivas para a área ambiental o Brasil passou a ter uma atuação mais decisiva num tratado que envolve todos os países da Amazônia passou a se ver a Amazônia como um gigantesco bioma que não se limitava às fronteiras brasileiras e principalmente para melhorar a sua posição para melhorar a visão que os países tinham do Brasil o Brasil se candidatou para sediar a nova conferência que as Nações Unidas estavam começando a organizar para discutir o meio ambiente e por isso a gente teve a realização da Eco 92 ou Rio 92 ou Cúpula da Terra em 1992 no Rio de Janeiro essa conferência foi importantíssima porque nela nós tivemos além da aprovação de três convenções internacionais uma de combate à desertificação talvez seja menos conhecida a convenção quadro de mudanças climáticas e a convenção sobre a diversidade biológica vejam que o fato de elas terem sido aprovadas em 1992 significa que esses textos vinham sendo discutidos e negociados há pelo menos quatro anos a convenção o fato de uma convenção ser assinada é o processo final de negociação e conseguiu em função de termos esse limite da Eco 92 de finalizarmos as negociações em relação a essas três convenções também se tinha a ideia de se aprovar uma carta da terra que seria semelhante à declaração de direitos humanos mas isso não foi possível e na verdade se aprovou uma declaração do Rio sobre o meio ambiente e desenvolvimento e tem uma importância muito grande porque é onde se cria o princípio da precaução que é o princípio que diz que se eu não tenho certeza e que não haverá um impacto negativo de uma determinada atividade eu não devo fazer essa atividade ou seja se eu não tenho certeza que a liberação de organismos geneticamente modificados não vai impactar as espécies nativas de alguma forma eu devo evitar de introduzi-los então esse princípio da precaução é utilizado até hoje é uma das questões fortes na discussão ambiental no mundo inteiro também se aprovou uma agenda 21 que é uma agenda para o desenvolvimento para o século 21 que tem N capítulos que envolvem todas as questões ambientais envolvem as questões de gênero envolvem as questões de raça tem previsões para todos os aspectos do meio ambiente é um documento bastante extenso muitos estados adotaram essa agenda 21 como as suas diretrizes alguns municípios também incorporaram a agenda 21 nas suas diretrizes então ele é um documento bastante importante eu recomendo que vocês deem pelo menos uma olhada na relação de capítulos que a gente tem e se tiver interesse leiam algum capítulo específico mas também se criou algo que era fundamental que é bom nós precisamos fazer uma série de tomar uma série de providências para evitarmos que o processo de degradação ambiental continue nessa velocidade essas atividades tem um custo um custo que certamente os países em desenvolvimento não teriam como enfrentar ou como investir nessas áreas e portanto se criou um braço do Banco Mundial que é o Global Environmental Facility o GEF que é uma organização que financia projetos na área ambiental projetos de governo projetos onde há uma decisão clara governamental para atividades relacionadas ou a questões de clima ou a questões de biodiversidade ou a questões de controle de poluição ou de restauração enfim é uma uma agência financeira muito importante a mais importante na área ambiental então em função de ter sediado em 92 a Eco 92 e depois ter tido uma participação bastante ativa ter ratificado as três convenções que foram assinadas em 92 e passar a ter uma atividade bastante propositiva nas reuniões nas conferências das partes conferências dos países que fazem parte das convenções o Brasil assume em 95 um papel de protagonista tanto na convenção de mudanças climáticas como na convenção de diversidade biológica nós saímos daquela situação de 1972 e em 20 anos mudamos completamente nosso posicionamento passamos a ser uma referência e um protagonista nessas questões relativas às mudanças ambientais globais nesse meio tempo como consequência também da Eco 92 da ratificação da convenção da diversidade biológica o país começou a se organizar para atender um dos preceitos da convenção que para nós era fundamental nós precisamos conhecer melhor a nossa biodiversidade para nós podermos administrá-la para nós podermos trabalhar no sentido de utilizar de uma forma sustentável esse recurso nós precisamos conhecer nós temos a maior diversidade biológica do planeta a gente vê qualquer grupo que a gente pegue plantas aves répteis mamíferos a gente vê que o Brasil está sempre lá no topo é o que tem a maior diversidade é o número um em termos de espécies que abriga então o estudo do conhecimento dessa diversidade era muito importante e se organizaram programas como esse programa de pesquisa da FAPESP o BIOTA que foi criado em 1999 o Conselho Nacional CNPq criou programas de criou o programa Flora que era votado para vegetação depois criou o ProBio criou o Ministério do Meio Ambiente criou um conjunto de programas para elaborarmos quais eram as áreas prioritárias para a conservação em cada um dos biomas reunindo o conhecimento científico que a gente tinha e mostrando o que seria importante essa definição foi importantíssima para guiar a criação de unidades de conservação e uma série de itens da agenda ambiental dali para frente e o BIOTA então foi um programa criado aqui pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo a FAPESP que focou inicialmente na biodiversidade do Estado de São Paulo depois se expandiu hoje tem projetos atuando em todos os biomas brasileiros e que tinha como função então aumentar o conhecimento sobre essa enorme diversidade que nós temos no começo das reuniões da Convenção da Diversidade Biológica os países desenvolvidos lideraram e puxaram muito a questão da proteção à biodiversidade que é um dos três pilares da Convenção a criação de novas unidades de conservação essa era uma agenda muito forte mas a partir da terceira reunião da Conferência das Partes os países em desenvolvimento e que são aqueles que detêm a maior diversidade biológica começaram a se preocupar com o terceiro pilar da Convenção que é um pilar que diz que todos têm direito a uma divisão justa e equitativa da recursos oriundos do uso sustentável da biodiversidade ou seja se eu vou utilizar a biodiversidade como base para a identificação de novos princípios que podem gerar novos remédios quando esse remédio for comercializado não importa que não tenha sido uma empresa minha que desenvolveu mas tenha sido uma empresa internacional eu tenho direito a uma participação nesses benefícios advindos da sua utilização da mesma forma se eu para chegar nessa fazer a identificação dessa molécula eu usei um conhecimento indígena eu fui a regiões a aldeias indígenas e obtive lá a informação de que uma determinada árvore o chá das folhas é excelente para resolver problemas estomacais e a partir dali é feita uma pesquisa e se identifica um remédio que de fato pode ser utilizado aquela etnia indígena aquele grupo indígena que detém esse conhecimento ele também tem que participar dos benefícios porque ele está trazendo um conhecimento milenar que facilitou o caminho para a identificação de uma droga então você tem um conjunto de coisas aonde você tem que reconhecer o direito dos países que detêm a biodiversidade você tem que reconhecer o direito daqueles que detêm um conhecimento tradicional indígena sobre aquela biodiversidade e a partir de 2001 essa questão começa a ficar muito mais forte dentro das discussões da convenção e começam a se estabelecer primeiro como diretrizes aqui as diretrizes de bom que é uma primeira regra de como isso deve ser feito que na verdade é um embrião do protocolo de Nagoya que a gente vai ver um pouco mais para frente em 2002 quando acontece a Rio mais 10 em Johannesburgo um pouco antes é criado o grupo dos países mega diversos são os 17 países que detêm 70% da biodiversidade do planeta esses países passam a negociar em bloco é equivalente a OPEP que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo que se reúnem e decidem em que nível eles vão estabelecer o preço do barril de petróleo aqui você põe os países mega diversos que tem o direito a participar de benefícios vindos do uso dessa biodiversidade como um bloco negociador não é mais um país sozinho são todos os 17 países em conjunto e isso é o primeiro momento em que esse grupo atua como uma unidade foi na Rio mais 10 em Johannesburgo quando aconteceu essa reunião que seria a sequência daquela da Eco 92 e também nesta reunião de Johannesburgo o outro momento importante foi que se decidiu que era necessário a gente ter um órgão semelhante ao IPCC o IPCC é o painel intragovernamental de mudanças climáticas o que esse painel faz ele reúne a cada cinco anos ele reúne toda a informação tudo que foi publicado sobre mudança climática e estabelece diretrizes para que na convenção o IPCC é feito por pesquisadores que reúnem a informação científica produzem uma síntese daquela informação científica e essa síntese vai ser usada pelos representantes dos países aí é político aí é relações exteriores no caso do Brasil são diplomatas do Itamaraty que vão negociar com outros países como a gente vai lidar com a questão climática então a gente tem o primeiro relatório do IPCC sugere que a atividade do homem está influenciando a mudança climática se a gente pega o quinto relatório que é o mais recente ele diz que evidentemente é a ação do homem como a gente já viu na aula do Matias quem está provocando essa mudança climática e também a perda da biodiversidade não tinha um órgão semelhante a esse do IPCC para a biodiversidade e aqui em dez anos depois da assinatura da convenção se chegou à conclusão de que era necessário ter um órgão desse tipo para orientar as decisões da convenção da biodiversidade em 2005 foi feita uma mega avaliação de como estava a saúde dos ecossistemas se envolveu muitos pesquisadores de muitos países passou por um processo de revisão e se entendeu que ao final aquele produto que mostrava os problemas dos diferentes ecossistemas mas mostrava também opções de como enfrentar aqueles problemas fossem adotados pelos países para orientar as suas políticas mas o que aconteceu os países que compõem a organização das Nações Unidas são oficialmente 201 países representados chegaram à conclusão mas nós não solicitamos isso essa avaliação não partiu de uma decisão conjunta dos países não foi uma assembleia da ONU que solicitou que essa avaliação foi feita isso foi feito pelo secretário-geral da ONU e autorizada pelos governos mas não solicitada pelos governos portanto essas palavras parecem que não faz muito sentido foi solicitada foi autorizada mas do ponto de vista diplomático e político isso faz toda a diferença porque se há algo que foi solicitado por países significa que os países estão dispostos a usar os resultados daquela avaliação para a orientação das suas políticas ambientais se não foi se foi algo que foi autorizado nós autorizamos nós autorizamos os pesquisadores a virem aqui a reunir as informações mas eu não estou me prendendo não há nada que me obrigue a aceitar aqueles resultados ou a endossar aqueles resultados para a minha política de conservação ou de ações contra as mudanças climáticas isso faz toda a diferença porque foi um mega relatório é o nosso marco zero é a nossa régua do que nós conhecíamos que foi levantado de uma maneira científica mas não serviu para a tomada de decisão de qualquer forma esse relatório tem uma importância enorme porque ele vai ser o nosso marco zero nesse relatório também se endossou a utilização dessa definição de serviços dos ecossistêmicos seriam processos naturais dos ecossistemas que de alguma forma tem valor para o homem por exemplo a polinização 90% das espécies arbóreas dependem extensivamente de polinização o organismo você precisa de uma abelha de uma borboleta de um morcego de um animal que pegue o pólen numa flor e leve esse pólen para outra flor a mesma coisa nas nossas culturas nós precisamos para o maracujá para a laranja nós precisamos de uma abelha que leve o pólen de uma flor para outra para que a gente tenha o fruto do maracujá então isso é um processo que é natural existe sempre existiu a dinâmica dos ecossistemas depende dessa polinização mas também ele tem uma importância muito grande para nós e o que esses autores fizeram principalmente o Robert Constanza que é considerado o pai desse conceito fez foi dar um valor monetário para isso dizer assim bom tudo bem eu tenho aqui as abelhas que vêm na laranja e fazem a polinização da laranja e eu tenho uma produção de laranja o quanto isso vale em termos de dinheiro o quanto isso é importante monetariamente nós sabemos por exemplo por um estudo que foi feito pela plataforma brasileira de serviços ecossistêmicos que a polinização no Brasil ela tem um valor da ordem de 12 bilhões de dólares de produção que é exportada é laranja é soja é café todas essas commodities que nós exportamos no conjunto dependem da polinização e elas têm esse valor em torno de 12 11,5 12 bilhões de dólares mas esse conceito vem daí e a partir dessa dessa conceituação isso passou a ser muito utilizado também nas negociações de conservação eu não estava só conservando porque é importante porque é moralmente desejável que eu conserve porque eu preciso respeitar as vidas todas as formas de vida mas também porque elas passam a ter um valor econômico e é isso que entra na mesa de negociação quando você consegue colocar essa questão de valoração econômica bom só de passagem para mencionar que o Brasil já sediou uma realização de uma de uma conferência das partes da Universidade Biológica e para mostrar também que aquele processo que começou lá em 1999 com o programa Biota dez anos depois em 2008 ele foi fundamental para que o Estado de São Paulo com um conjunto de informações produzidas pelo programa Biota identificasse áreas importantes as áreas prioritárias para que a gente conservasse o resto da biodiversidade áreas que ainda não estivessem dentro do sistema de parques estatuais mas que fossem importantes para a conservação da biodiversidade mas junto com isso nós concluímos que o Estado de São Paulo já tinha perdido a capacidade de conservar por exemplo a fauna de grandes mamíferos e cerrada os tamanduás o lobo-guará são animais que precisam de áreas muito extensas e o nosso cerrado tinha sido totalmente fragmentado pela plantação de cana e os fragmentos não tinham mais a capacidade de manter a população desses grandes vertebrados portanto nós também tínhamos áreas onde era prioritário a gente fazer a restauração a gente restabelecer a vegetação nativa e com isso permitir a volta dessa fauna de grande porte então isso é um dado é o resultado de um dado acadêmico só que esse dado de pesquisa ele passou a ser utilizado para orientar as políticas de conservação do estado de São Paulo então de lá para cá a gente tem não só o mapeamento o zoneamento da onde tudo que está em vermelho é onde não é permitido a expansão da plantação de cana então não é permitido se plantar cana a gente vê que toda a parte da Serra do Mar é uma área onde você não pode ter cultivo e essas áreas em vermelho no interior que mostram que é aonde você não pode mais expandir da cana são as mesmas áreas que no mapa anterior nós tínhamos mostrado com áreas de restauração então esse processo hoje 20 resoluções e leis e decretos do estado de São Paulo citam diretamente o programa ambiota baseado nos resultados do programa ambiota o governo decide criar uma nova unidade de conservação da restinga essas restingas a gente mostrou que estavam desprotegidas no estado a gente praticamente não tinha áreas protegidas de restinga também definiu quais são as espécies nativas que devem obrigatoriamente ser utilizadas em projetos de restauração quantas espécies no mínimo devem ser utilizadas toda essa legislação de restauração também está baseada nos resultados do guiaó e isso funcionou muito bem aqui no estado de São Paulo com melhor ou menor contato com pesquisadores e a secretaria de meio ambiente e o governo do estado mas essa legislação acabou sendo implementada infelizmente não foi o mesmo caso no sistema federal você nunca teve um programa que reunisse integrasse um banco de dados das informações da biodiversidade do Brasil a ponto dele poder ser utilizado para a tomada de decisão a tomada de decisão foi orientada por pesquisa mas ela foi orientada pontualmente por pesquisa nas suas diferentes vertentes e obviamente também o programa BIA criou formou capacitou recursos humanos em 10 anos nós tínhamos formado 108 doutores trabalhando com essas questões então a gente também estava aumentando os recursos humanos para trabalhar nessa área em 2009 nós tivemos a reunião mais importante da convenção de mudanças climáticas ela foi importante porque ela praticamente gerou a semente que resultou no Acordo de Paris que é uma coisa que vocês veem com frequência na minha mas do ponto de vista do Brasil ela também foi importante porque foi o momento em que o Brasil mudou radicalmente de posição na questão das mudanças climáticas onde o Brasil passa a entender que o desmatamento e a queima de floresta de cerrado gera gases de efeito estufa e que isso precisa entrar na contabilidade da geração de gases e principalmente que isso precisa ser controlado então isso foi uma mudança até ali o Brasil dizia que o importante eram os gases de efeito estufa produzidos por fábricas produzidos por carros aviões ônibus e navios mas essa questão do desmatamento não era uma questão importante em mudanças climáticas não querendo interferência externa na sua política de conservação mas em dezembro de 2008 o plano nacional de mudanças climáticas que foi feito por um fórum brasileiro de mudanças climáticas que é ligado ao governo mas não é do governo é formado essencialmente por pesquisadores e organizações não governamentais esse plano produzido pelo fórum é adotado pelo governo não só para levar para Copenhague mas também para encaminhar ao congresso e transformar isso na política nacional então isso foi um passo importantíssimo do ponto de vista de mudanças climáticas da mesma forma que em 2009 a conferência de mudanças climáticas são importantes a décima conferência da biodiversidade realizada em Nagoya também foi muito importante porque ela levou a aprovação do protocolo de lá nasceu o protocolo de Nagoya e nasceu também o plano do que a gente deveria fazer a partir de lá as metas e a este eu não vou entrar em detalhes isso é bastante bem conhecido em 2011 finalmente aquela preocupação que tinha aparecido na Rio Mais 10 em Oconesburgo se concretiza e é criada a plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos IPBS e o Brasil é um dos protagonistas nessas nessas etapas e o IPBS começa a fazer as suas avaliações globais então tanto do ponto de vista temático ela faz uma avaliação de polinização polinizadores e a produção de comida foi o primeiro relatório produzido pelo IPBS porque era importante mostrar que a gente estava tratando não só da biodiversidade mas também e focado especialmente nos serviços ecossistêmicos e como protegê-los teve enfoques regionais como esse que foi a avaliação das Américas que uma das coordenadoras foi a Cristiana Seixas que me apresentou hoje aqui para essa aula e também o global que foi aquele que foi produzido em 2019 e é o que vocês devem ter possivelmente lembrança e mostrou que um milhão de espécies estariam ameaçadas até o final desse século se nada fosse feito então o fato de a gente ter uma grande quantidade de brasileiros a gente ter vários desses diagnósticos coordenados por brasileiros mostra o quanto foi importante a gente lá atrás ter investido em programas de formação de pesquisadores de aumento de conhecimento isso passa a ter uma participação ativa nesses relatórios um brasileiro é pela primeira vez a gente tem um brasileiro como um secretário geral de uma convenção relacionada a mudanças ambientais globais o Braulio foi por cinco anos o secretário geral da convenção da diversidade biológica e tudo isso volta a ser discutido na Rio Mais 20 a Rio Mais 20 é conhecida como uma conferência que não deu frutos porque nós não tivemos nenhuma convenção nós não tivemos nenhum avanço conceitual muito grande mas ela foi importantíssima porque ela estabeleceu os princípios para a criação desses objetivos do desenvolvimento sustentável que é o guia de tudo que se faz na área ambiental hoje é focado em como nós vamos atingir a sustentabilidade até 2030 em 2014 o protocolo de Nagoya no qual o Brasil tinha sido o grande protagonista para que ele fosse assinado aprovado lá em 2010 o Brasil não ratifica o processo então nós somos o número um da biodiversidade e ficamos fora do principal protocolo que regulamenta o uso de biodiversidade então até 2014 essa situação permanecia também se mudou a estrutura internacional de organizações criaram-se organizações onde você não olha mais isoladamente você não olha clima biodiversidade desertificação você olha tudo em conjunto então esse Future Earth é uma fusão de vários programas das Nações Unidas e se reúne então para ter uma visão holística uma visão onde você tem tanto os cientistas da parte natural como você tem aqueles da parte de exá, físico, químico para mexer com a parte da atmosfera mas principalmente você tem os cientistas sociais porque o homem tem que fazer parte de qualquer decisão de qualquer encaminhamento que venha a se dar e organizações como o Belmond Forum que são justamente organizações para financiar esse novo tipo de pesquisa que é proposto em 2018 na COP da biodiversidade no Egito se definiu que em 2020 seria o grande ano da biodiversidade porque nós teríamos uma convenção uma reunião da convenção aonde se avalia uma avaliação do que a gente cumpriu das metas estabelecidas lá em 2010 mas principalmente a gente estabeleceria um projeto para o futuro como vamos caminhar daqui para frente porque conforme está nessa publicação que sumariza a evolução da pesquisa em biodiversidade nós praticamente não cumprimos nenhuma daquelas 20 metas colocadas lá em 2010 vocês veem aí que as cores predominantes são o amarelo que é não há avanços e o vermelho que é está estagnado em algumas coisas poucas coisas nós conseguimos avançar nós conseguimos avançar na questão de áreas protegidas de proteção da biodiversidade que é o número 11 aqui a gente vê que tem pelo menos dois parâmetros que foram bem outros estão não houve avanços mas a criação o aumento de áreas conservadas é bastante grande também é bastante grande o aumento do conhecimento sobre a biodiversidade mas em outros pontos a gente acabou retrocedendo bastante por exemplo na proteção de serviços ecossistêmicos que está aqui no 14 nós regredimos estagnamos ou regredimos porque não houve uma visão específica para isso da mesma forma como a questão de poluição nós aumentamos a poluição nós não conseguimos diminuir a poluição nós estamos muito mal nessa questão a questão de restauração nós tivemos um progresso aumentamos a questão da restauração até extrapolamos o que tinha sido pensado mas a gente ainda precisa qualificar isso do ponto de vista de recuperar os serviços ecossistêmicos que estão aqui marcados em vermelho enfim a avaliação era que nós falhamos com as metas de Aiche e que portanto a gente precisa estabelecer um poderoso plano para o futuro para diminuir a perda de biodiversidade aqui são alguns exemplos eu vou passar rápido porque a gente já avancei no meu tempo o programa Biotta completou 20 anos fez um conjunto de seminários no ano passado reunindo toda essa informação também está estabelecendo o seu plano para o futuro seus próximos 20 anos de atuação nesses 20 anos a gente vê que o programa criou a gente envolveu uma grande quantidade de profissionais e a gente formou um universo quase 500 doutores treinados pelo programa portanto a gente está tendo gente altamente qualificada para produzir essa informação e traduzir essa informação para o uso político e finalmente em 2019 a única boa notícia na área ambiental que nós tivemos nos últimos dois anos o Brasil ratificou o protocolo de Nagoya uma negociação que envolveu a frente parlamentar ambientalista o presidente da Câmara dos Deputados pesquisadores SBPC e foi feito todo um trabalho para que isso andasse para convencer os setores que não queriam que isso avançasse e finalmente o Brasil ratificou o protocolo e isso não dependeu de nenhuma ação do atual presidente da república porque o protocolo já tinha sido encaminhado ao congresso para ratificação em 2012 portanto era um problema de ele tramitar no congresso e essa negociação com os parlamentares permitiu que isso evoluísse a questão da restauração que também lá atrás na avaliação das metas foi colocado como estando estagnada levou a ONU a designar a década 2021 a 2030 como a década da restauração dos ecossistemas assim também como é a década dos oceanos é outra área que também não foi não avançamos muito em termos de conhecimento a gente vê aqui que apesar da gente ter no Brasil ter chegado a esses 17% das áreas terrestres protegidas a gente vê que na verdade a gente só chegou nesse número na Amazônia que está aqui embaixo em azul a gente vê que em outros biomas como o Pampa por exemplo apenas 6% do bioma original está protegido 14% no Cerrado 15% na Mata Atlético então nós precisamos ainda avançar bastante com estratégias de conservação manter evidentemente aquilo que já foi feito na Amazônia que está bastante em perigo no momento mas também olhar para os outros ecossistemas e o Brasil então volta a partir de 2019 a ser o grande vilão internacional um aumento enorme da área desmatada na Amazônia a questão dos incêndios o desmonte dos órgãos ambientais não só matérias que saem nos jornais mas também em revistas científicas como a Nature Ecology and Evolution que é um dos braços da Nature como também começa a ter reflexos econômicos bastante grandes quando você tem o Financial Times mostrando que os investidores estão preocupados em investir no Brasil se o Brasil não parar a destruição da Amazônia mas voltando à ideia de que 2020 seria o grande momento a gente viu que a participação do Brasil nas negociações para 2020 foram muito disruptivas nós nos afastamos dos nossos aliados nos isolamos das discussões mesmo na questão da negociação internacional o Brasil perdeu aquele papel de protagonista a comunidade científica tem discutido como engajar isso esse é o relatório de um workshop realizado no ano passado eu pediria depois que a Gabriela colocasse no material para após a aula um workshop foi publicado em março desse ano o resultado aonde a comunidade científica discute o que o Brasil deveria fazer deixou de ser 2020 passou a ser 2021 a gente continua com grandes expectativas de que essa conferência das partes vai de fato conseguir avançar mas a gente tem de mais imediato acontecendo na semana que vem essa cúpula dos líderes sobre o clima isso é uma cúpula que foi convocada pelo presidente dos Estados Unidos tem esse conjunto aqui de seis metas que é manter o limite do acrecimento mobilizar o financiamento os benefícios econômicos as tecnologias transformadoras a participação de atores subnacionais como estados e como o setor privado pode contribuir e como usarmos as soluções baseadas na natureza então isso foi feita uma convocação para os presidentes dos países são 40 países que vão participar dessa discussão e o que foi pedido foi que os países viessem com propostas sérias discutidas amadurecidas e planejadas por essa cúpula no entanto aqui vocês tem uma ideia do que tem sido a participação brasileira o presidente escreveu uma carta ao presidente Biden uma carta que tem enormes distorções mentiras descaradas são sete páginas de carta então na primeira reunião em que a equipe do Ministério do Meio Ambiente teve para discutir com a equipe do John Perry que é o enviado especial para o clima do governo americano esse foi um slide que o ministro Salles apresentou o Brasil seria esse cachorro olhando para uma uma coisa de assar frango uma maçadeira de frango esperando que nos paguem pelos serviços ambientais para de fato tomar alguma posição então com esse tipo de não me parece nem sério nem amadurecido para uma discussão internacional então nós estamos fazendo bastante pela biodiversidade certamente não é o suficiente a situação da biodiversidade é mais crítica do que a situação do aquecimento global mas a gente tem que continuar trabalhando para que nessa conferência das partes se tenha um acordo melhor e principalmente a gente pensar nas mudanças que cada um de nós pode fazer que parece que não contribui mas que também tem as suas importâncias ao mesmo tempo pressionar para que os nossos governos nos representem adequadamente Gabriela era isso que eu tinha falado Oi Juli ótimo muito obrigada e eu ia colocar em discussão sim vamos colocar em discussão depois você me passa esse material que você mencionou para eu colocar lá no classroom eu vou começar então pelas perguntas que estão no fórum tem dúvidas são minhas na verdade tem que ter algumas dúvidas enquanto você estava falando uma quando você estava falando acho que do acordo de Bon não lembro exatamente o nome mas que você deu um exemplo de que ali foi acordado que por exemplo se fosse desenvolvida uma droga a partir de conhecimentos de indígenas essa população teria que ser beneficiada esse tipo de coisa já ocorreu isso foi uma coisa que só fiquei na dúvida existe alguma população indígena que tenha sido beneficiada pelo desenvolvimento desenvolvimento de alguma droga que partiu do conhecimento deles lá em 2001 em Bon aquilo eram diretrizes era um começo não há nada que legalmente obrigue um país ou uma empresa a seguir são coisas que vão ter um efeito mais indicativo do que de prender legalmente mas o que é importante é que aquilo lá deu origem ao protocolo de Nagoya onde isso está explícito aí deixou de ser uma indicação que o país que ratificou o protocolo de Nagoya ele passa a se ter legalmente aquelas obrigações que estão lá no protocolo e o protocolo vai mais longe o protocolo permite que você se você identifica que o princípio ativo que foi utilizado numa droga é de uma planta brasileira ou é de um animal brasileiro você pode reivindicar você não precisa mais mostrar que alguém veio aqui e pegou o material você simplesmente mostra olha isso aqui é de uma planta e só existe no cerrado brasileiro e portanto você consegue reivindicar a partir daí nós não temos nenhum caso no Brasil porque o Brasil não era signatário do protocolo de Nagoya nós só ratificamos o protocolo agora foi no começo de março na verdade em 90 dias nós passaremos a ser menos então em outubro pela primeira vez a gente vai participar das discussões do protocolo como país membro mas você já tem retorno financeiro de conhecimento tradicional usado de países andinos onde você tem você já tinha uma briga muito anterior a esses reconhecimentos e você tem de fato uma divisão de recursos não funciona muito bem o retorno a quantidade quer dizer a avaliação que se faz o valor desse conhecimento é muito difícil porque de um lado você tem uma empresa que investiu toda uma tecnologia todo o desenvolvimento também e avanço do conhecimento de treinamento de capacitação contínua e de equipamentos até você chegar num dado momento em que você consegue fazer isso e do outro lado você tem um conhecimento que é passado as gerações há centenas de anos como que você faz uma avaliação de qual é a participação qual é o justo para cada uma das partes então isso é uma questão que os acordos têm que ser celebrados entre os grupos e o consumo aqui no Brasil você tem pela própria legislação brasileira a divisão de recursos por empresas que utilizam o conhecimento tradicional a Natura é um exemplo disso e o retorno não é monetário o retorno é como o conhecimento usado pela Natura não é de uma etnia indígena mas é de um conjunto de etnias o retorno é para melhorias de infraestrutura de educação de infraestrutura de saúde de infraestrutura e de alguma maneira melhora a qualidade de vida dessas etnias envolvidas a legislação brasileira criou um fundo para isso as empresas deveriam depositar o dinheiro no fundo que até hoje não foi oficializado para que você garante esse retorno quando você tem um conhecimento que é espalhado por mais uma etnia então isso vai passar a ser a tônica daqui para frente nessas ações professor desculpe mas sabe o nome desse fundo é o fundo nacional de biodiversidade ele existe só no papel ele está na lei posso passar depois para vocês a lei que regulamenta o acesso a recursos genéticos no Brasil que é o fundo que exatamente quando você ou você não conhece a origem daquele conhecimento ele é difundido por muitas ou ele é compartilhado por muitas etnias então as empresas teriam que depositar a lei brasileira estabelece que isso é no mínimo de 1% a partir disso é negociável caso a caso como é que o conhecimento vale só 1% a empresa vai ficar com 99% isso foi uma enorme negociação levou muitos anos para se chegar e foi o limite ao qual se chegou agora a gente precisa também deixar claro que no século 20 nos 100 anos do século 20 o Brasil não depositou nenhuma patente de um novo medicamento patente internacional a indústria brasileira vive de copiar medicamentos feitos em outros países nós não temos pesquisa de desenvolvimento de medicamentos no Brasil no século 21 a gente já tem uma patente é o AchaFlan que vem de uma pesquisa feita a partir da erva valieira a partir de uma planta brasileira e que hoje você vai na farmácia e pode comprar uma pomada de AchaFlan é o único caso que a gente tem no Brasil então a gente não faz pesquisa nosso gargalo é sempre isso a gente faz a parte da química da identificação as moléculas que tem o princípio ativo a gente faz a estrutura dessas moléculas a gente é capaz até de aprender a sintetizar essas moléculas a ideia é essa que você consiga sintetizar você não dependa de continuar extraindo sempre da planta ou do animal que você teriva mas aí para porque a partir daí você precisa começar com esses testes que nós nos acostumamos a ver agora com as vacinas que são testes de um custo altíssimo nenhuma empresa brasileira faz esse investimento nenhuma multinacional com sede no Brasil faz esse investimento aqui no Brasil só para complementar o que se faz é para cosmética porque cosmética não precisa passar por toda essa testagem por isso a Natura Boticário a Erbabal eles tem todos eles usam essas plantas porque você não precisa passar por todo esse período de teste é o caro Emília você quer comentar alguma coisa? Quero sim Primeiro agradeço o seu livro foi um belo passeio pelo tempo mais jovem da vida da gente Passei divertido Lembrei de várias coisas várias caminhadas pelo aquele aquele tapete azul do Congresso Nacional na Constituinte foi um passeio que valeu a pena e lembrei de muita muita perda que a gente teve de batalhas mas duas coisas acho que parte você já até respondeu eu passei muito tempo no fórum pela liberdade do uso do conhecimento contra a lei de patentes brasileira que acabou sendo aprovada por insistência na época do senador José Serra e eu me lembro que o presidente da Associação Brasileira de indústria de indústrias químicas de indústrias farmacêuticas das mega indústrias não as nacionais chegou a me dizer professora a gente conseguiu uma lei melhor aqui do que a gente imaginou que ia conseguir muito melhor do que a da Argentina e agora com o protocolo de Nagoya você acha que vai haver um diálogo para a gente refazer essa lei de patentes que é muito draconiana ela é pior do que a lei de patentes que a gente tinha durante o período da ditadura ela é horrorosa no ocidente de patente e que só permite a coisa do cosméticos porque a gente não discute patenteamento de cosméticos mas eu sei que por exemplo a Natura vai e patenteia na Grã-Bretanha as coisas que aqui no Brasil não precisa patentear cosméticos eles patenteiam internacionalmente com as coisas brasileiras isso é uma coisa e a outra a gente tem um universo de jovens aqui com a gente hoje e ali um pouco usando a tua pergunta de início o que que eles podem fazer para a biodiversidade com toda a sua experiência e toda essa sua trajetória o homem da biodiversidade brasileira como é que você diz para eles olha arregaça a manga e esse é o caminho que eu estou sugerindo então primeiro a questão que você levantou da lei de patentes não só da lei de patentes tem outras inclusive a nossa legislação de acesso a recursos genéticos eu estava numa discussão outro dia num painel com o Braulio Dias que é a pessoa que mais acompanhou toda a evolução disso desde sempre e o Braulio disse olha acho que ninguém se deu conta ainda de que o Brasil a legislação brasileira está muito prevendo as coisas que são levadas aqui para fora mas a nossa legislação vai ter que ser revista porque ela não o protocolo é completamente contrário a várias das leis que nós temos aqui inclusive a lei não a lei de recursos genéticos a lei é até boa mas o o decreto que regulamentou a lei então isso vai precisar ser discutido num conjunto que eu espero que seja um conjunto único para você ter coisas harmônicas você não faça uma coisa depois você faça outra aí você vê qual é a consequência a gente se pega faz uma análise de tudo que precisa ser atualizado e se faz uma discussão conjunto e obviamente a lei de patentes vai ser o cargo-chefe nisso porque todo o interesse do país do setor privado em que isso funcione e funcione adequadamente agora aos jovens eu acho que precisa é de engajamento eu acho que assim tem atitudes que são atitudes individuais que a gente pode tomar que são mudanças de hábitos de consumo você com a história do lixo da reciclagem a questão de a gente tem que mudar essa mentalidade consumista que a gente tem mas principalmente o que eu sinto é que falta um engajamento e falta engajamento mesmo em coisas assim que me parece que são muito diretamente vinculadas aos jovens por exemplo no ano passado quando a gente teve toda a discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo em relação a cortar recursos das universidades e da FAPESC a fusão dos institutos lá da área de meio ambiente você não viu uma manifestação jovem você só tinha velho você ia nas reuniões para discutir as coisas da SBPC era de geriátria era tudo gente de risco então isso falta precisa ter esse engajamento aí muitas vezes o jovem fala assim mas como que eu acho o caminho desse engajamento como é que isso funciona eu acho que tem várias formas uma delas é se interessar pelas coisas que estão acontecendo e ver quem está se movimentando ah a SBPC puxou uma briga grande para a gente conseguir liberar os recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia a briga continua a gente conseguiu derrubar os vetos do presidente restaurar aquilo que somente tinha sido aprovado pelo Congresso mas isso não automaticamente libera o dinheiro desse ano libera para o ano que vem mas o desse ano ainda está lá então tem que fazer um ajustezinho aí então essas movimentações que eu acho que precisam de um engajamento maior nas sociedades científicas que participam dessas discussões todas e nas entidades eu acho assim tem uma visão que as entidades também perderam parte da representatividade cada uma que está preocupada com seus projetos e a sua sobrevivência e perdeu essa parte do engajamento realmente da mobilização isso a gente precisaria pensar como voltar a estimular isso mas esses os caminhos que eu indicaria o que não pode é achar que não dá para fazer nada e continuar para a mesma Obrigada Obrigada uma pergunta mas eu vou lá vou passar para as perguntas das outras pessoas eu volto na minha depois tem uma pergunta do Rivaldo que está dizendo boa tarde professor Carlos não sei a realidade de São Paulo atuo na gestão ambiental no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e veja que temos no Brasil uma legislação muito boa órgãos com capacidade técnica mas ainda distante do diálogo com grande parte da população que ainda vê a questão ambiental como entrada como quebrar essa barreira Essa barreira ficou maior ainda porque esse governo destruiu todos os órgãos colegiados todos os órgãos como o Conselho Nacional do Ambiente estou falando na área de biodiversidade que é a que eu conheço melhor e conheço os órgãos a Comissão Nacional de Biodiversidade todas essas onde a gente tinha uma participação da sociedade civil praticamente foram eliminadas mas isso não quer dizer que a gente não tenha formas de participar que é o que eu respondi em parte para a Emília a gente precisa ver quais são os movimentos que estão acontecendo como eles estão sendo organizados e participar ativamente dessas movimentações que são desde questões municipais nós acabamos de ter uma eleição municipal onde a questão ambiental não foi discutida pelo menos aqui em Campinas ou em momento algum se viu se falar qual vai ser a política de parques ou de áreas verdes para o município o que vai ser feito dos corredores ecológicos que foram criados e estão sendo pagos como obrigatoriamente por empresas que causaram impacto portanto são compensações tem recursos qual vai ser a política do município nessa área a gente não sabe o que vai ser feito da área de proteção ambiental Joaquim Egídio Sousas vai continuar como área de proteção ambiental vai se atualizar condomínios lá dentro o que a gente vai não aparecer na discussão essas são as coisas que estão acontecendo por exemplo lá na APA tem uma série de movimentações acontecendo tem um grupo que é Cris Rodena de estudantes que estão trabalhando com essas questões da APA e são aonde a gente pode ter uma participação maior porque é muito próxima a nós estamos mais próximos dos vereadores do prefeito enfim é o quintal da nossa casa Certo tem uma pergunta aqui do Pedro Aranha eu acho que você já discutiu isso mas eu vou só repassar porque desculpa posso complementar uma coisinha Julissa me permite nessa pergunta de como trazer eu acho que tem um papel também nosso que tem a ver com a questão da extensão e da divulgação científica de forma mais ampla para a sociedade né por isso que eu entendi da pergunta era assim que embora tenha órgãos competentes etc a sociedade não está ciente ou não não se dá conta da importância da conservação etc e tal era essa pergunta né Gabriel eu acho que e daí voltando lá no que a Emília falou o que que os jovens podem fazer eu vejo que vocês jovens que estão nos assistindo aqui hoje estão sendo formados já nessa perspectiva de de diálogo universidade e sociedade né muito mais do que quando nós fomos formados né Juli Luiz etc eu acho que agora eu não sei eu tenho a impressão que existe mais essa esse incentivo inclusive de ter reitorias de extensão etc de proreitoria de extensão né focando muito mais eu acho que nessa questão da divulgação e trazendo mais diálogo com a sociedade nas diversas formas então se vocês se pautarem né nas atividades de vocês seja lá qual for e sempre estar preocupado né e não ficar só dentro da academia com jargões científicos mas tentar comunicar cada vez mais para a sociedade as questões das diversas formas mídia social no no gogó em atividades etc eu acho que já é um passo avante aí comparado com nossa geração eu acho que a gente teve um avanço também Cris e aí isso afeta não a minha geração do Luiz e da Emília mas certamente a geração de vocês que estão a menos tempo na docência e na pesquisa na universidade é o fato das agências de pesquisa passarem a reconhecer isso hoje você tem uma aba no CNPT onde você coloca atividades de divulgação de ciência de extensão isso antigamente não fazia do ponto de vista acadêmico não tinha relevância nenhuma nem nos nossos relatórios de atividade tinha espaço para você colocar essas atividades ou se você colocava isso praticamente é considerado o quanto você publicou e se a tua avaliação junto aos alunos é pelo menos razoável e hoje você está valorizando mais essas atividades então realmente o pessoal os jovens que estão hoje fazendo terminando graduação começando pós-graduação tem mais oportunidades de engajamento desde que tenham essa mentalidade aberta de não se prender aos muros da academia tem um comentário aqui no chat da Brenda Brenda você não quer abrir o microfone e falar brevemente? aqui falar desse ela vou ler aqui posso falar também obrigada Gabriela pelo espaço obrigada também professor Carlos pela fala da tarde de hoje muito importante mesmo toda essa nossa discussão eu acompanho o trabalho da plataforma brasileira e da intergovernamental do IPBS há um tempo já acho que alguns anos aí vejo a importância de nós jovens estarmos engajados nesses espaços de discussão não só dentro da universidade e aí como o que eu comentei no chat foi que eu faço parte do Guiben que é essa rede internacional que desde 2010 tem representado as juventudes em sua pluralidade nos eventos relacionados à convenção de diversidade biológica que culmina com essa conferência com a CBD inclusive eu tive a oportunidade também de junto com dois outros brasileiros representar o Brasil na última conferência no Egito foi muito super surreal a gente vê o nível de debate de discussão e também de preparo que precisa ter para levar essas delegações e o trabalho não é só lá não é só incidir politicamente ou tentar de repente conversar com representantes de países inclusive lá tentando dialogar com representantes do Brasil a gente não teve muita abertura mesmo todo mundo sendo brasileiro e vejo muito que é um trabalho de também fazer algo antes de chegar até realmente a conferência em si por exemplo agora a gente tem feito consultas os países têm se organizado existem capítulos do Guibem dentro dos países a gente está nesse processo de formular o nosso capítulo brasileiro também e daí a gente faz essas reuniões consultando diferentes espaços tentando alcançar o maior número de jovens mesmo para pegar essa demanda e levar aquilo que a gente acredita para fazer essa incidência política esse lobby mesmo de uma forma bastante dialogada acho que isso funciona também muito legal Brinda muito legal essa participação dos jovens a gente a Paula do Monte Castro que é da coordenação da plataforma brasileira participa da organização as reuniões da plataforma intergovernamental do ITBS um dia antes de começar a conferência formal tem um dia que é dos stakeholders que é dos aqueles que estão envolvidos com a questão e ela já tem participado nas últimas três vezes da organização desse evento e é realmente um exige todo um trabalho anterior e uma dedicação para você de fato conseguir ter uma participação legal essa de certa forma é uma que você colocou uma maneira de participar uma outra coisa que eu recomendaria a todo mundo participar isso é uma coisa muito chata mas com certeza o fato da Brenda ter vivenciado uma reunião dessas onde são os diplomatas e como é que essa negociação mudou a visão dela como essas coisas funcionam lógico que nem todos nós vamos ter oportunidade de participar disso mas vá um dia assistir uma sessão da câmera do seu município ver como é que é como é que é a discussão como é que é a realidade da vida do político o debate se tiver alguma questão importante mais interessante ainda mesmo que não seja um assunto do seu tema vai entender como funciona como funciona a cabeça como funciona a maneira como é que você tem que se preparar para poder levar uma contribuição para um ambiente que é completamente diferente do nosso muito legal acho que eu precisaria ir na sessão da câmera todo o tempo livre que eu tenho mas enfim tem uma mensagem do Pedro que na verdade ele já tinha colocado no chat antes e tinha colocado no fórum que ele está fazendo aqui uma chamada para a contrapúpula pelo clima que é no dia 22 de abril às 19 horas ele está mandando o link aqui eu não sei se você quer comentar o que é isso Pedro imagino que seja alguma coisa similar ao movimento que a Brenda mencionou não sei quer falar rapidamente rapidinho esse ele está sendo organizado pelas coalizões pelo clima no Brasil que são diversas coalizões e é uma resposta a essa possível acordo entre os Estados Unidos e o governo Bolsonaro então é um contraponto é uma a gente está trazendo deputado a Vivi Seixas lá do está trazendo Osmarino está trazendo jovens pelo clima então é uma discussão super bacana mais o Andri lá do Ceará então é uma discussão bem ampla que vai ser bem legal e a gente está tentando articular um movimento climático nacional a partir das coalizões pelo clima é isso Certo gente para o pessoal jovem aqui que está assistindo já tem várias opções de coisas para vocês começarem a se engajar e a lutar aqui por tudo pelo clima pelo ambiente pela biodiversidade bom continuando com as perguntas o Frederico Salmi está dizendo o seguinte Jolie em relação ao papel da academia na perspectiva política no contexto nacional e dentro de uma visão realista quais os principais caminhos possíveis que podemos cientistas e sociedade civil dar foco acho que você já falou um pouco sobre isso mas se você quiser comentar eu acho que é muito importante a participação da comunidade científica que tem se tornado cada vez mais mais ativa e ter procurado essa interface com a política não é não é uma atividade trivial mas é é essencial que a gente consiga se comunicar fora dos muros da universidade e principalmente se a gente consegue se comunicar com os parlamentos acho que Emília e eu estreamos nessas coisas de ir a planamentos no Congresso Nacional nas discussões da Constituinte e tal na Câmara de cada município é muito mais fácil para começar mas a partir dali você passa a ter esse engajamento eu acho que é cada vez maior só para vocês terem uma ideia quando na época da Constituinte que eu me afastei da Unicamp por seis meses para poder trabalhar na assessoria de capítulo de meio ambiente eu fui questionado se eu estava furando a dedicação exclusiva se eu tinha um outro emprego como assessor parlamentar quanto que eu recebia para ser assessor parlamentar esse nível de desconfiança hoje não existe mais as pessoas entendem que é parte do trabalho da gente fazer essa comunicação Suco Posso falar uma coisa? É bem rápida só para as pessoas entendem mas eu acho que ainda a gente tem um longo caminho a percorrer para que essas atividades passem a ser valorizadas dentro da universidade porque isso dá um trabalho enorme enorme e a gente não tem nenhuma valorização para fazer isso se você tiver um artigo publicado vale muito mais do que você fazer um trabalho que demanda até muito mais tempo do que um artigo científico A Simone tem todo o direito de falar isso porque há muitos anos ela é uma das representantes da Unicamp no CONSEMA que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente é uma coisa engraçada porque essa nomeação vem do reitor o reitor distribui para os institutos ninguém se interessa dificilmente há quem vai ser o Cristo que vai ser dessa vez ah é a Simone ah não é a Emílio ah não é o Jolie são sempre as mesmas figurinhas carimbadas que acabam fazendo e como a Simone disse dá uma trabalheira porque é muita coisa para você ler é muita coisa para você se preparar para de fato poder dar uma contribuição e ainda apesar de hoje já ter um reconhecimento maior ainda não é proporcional ao trabalho que você tem Ah, voltando aqui ao fórum tem uma pergunta que a Rosana Goulart fez que é professor na sua percepção com as instituições os programas e estrutura restante é possível uma retomada das ações de preservação no Brasil a partir de uma mudança do governo federal? Sem dúvida sem dúvida é possível eu digo isso porque apesar da das orientações de quem está hoje no comando você tem equipes técnicas excelentes nos ministérios nas secretarias a gente continua trabalhando com esse pessoal se isso não evolui hoje para a legislação se a gente não consegue fazer nenhuma mudança a gente está amadurecendo coisas para quando a gente tiver uma mudança então eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ser capaz de reconstruir essa área ambiental não vai ser fácil lógico mas eu acho que a gente tem representantes hoje mesmo a Cristiana e eu tiveram uma reunião com o deputado Rodrigo Agostinho que é um deputado aqui do estado de São Paulo originariamente da região de Bauru que trabalha com essas questões ambientais e tem sido um dos que encabeçou a questão do protocolo de Nagoya enfim são essas lideranças que a gente precisa achar dentro do parlamento para fazer a voz da gente se ouvir o deputado Molon é outro deputado que é muito aberto a questões ambientais enfim a gente tem que achar essas lideranças a gente não tem nenhum deputado e exclusivamente trabalha com essa agenda como a gente teve durante o Constituinte mas a gente tem vários que militam nessa área e são importantes eu queria fazer um comentário a comentários que eu vi aqui no fórum quando eu falei da discussão dos planos para a prefeitura da candidatura para a prefeitura de fato os programas dos candidatos essa área ambiental estava lá de uma forma melhor ou maior ou menor eu estou dizendo no debate público nos debates de televisão ou no que a gente viu isso é um tema que isso é uma cobrança da população tem que ser uma cobrança da população ela tem que valorizar essa temática para que o político entenda que isso tem uma maior relevância que precisa se abordar diga eu queria bom isso é uma verdade eu acho que a mídia tira isso de cena ela não usa isso como pergunta acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre colocando mas tem uma outra coisa que as pessoas estão aqui nos cobrando enquanto universidade de não fazer mais essa apresentação de estar mais disponível acho que tem que lembrar isso que a Simone está colocando e também que a gente está num período de transição na universidade hoje estão nos exigindo na graduação atividades de extensão diferenciadas e eu estou vendo muitos docentes que sempre acharam que aqui era um espaço para você fazer sua ciência desesperados como é que eles vão fazer lá nos 30% que cada disciplina tem que ter agora de extensão de extensão na prática real então também a gente está num momento de transição dentro da universidade de uma legislação que vem lá de 2014 que finalmente chegou na hora de fazê-la acontecer então acho que isso também é importante de os alunos que estão aqui saberem que tem essa entre a lei que a gente aprova lá até ela chegar aqui na ponta onde tudo acontece leva um tempo agora por exemplo a Unicamp tem que fazer todos os seus cursos todas as suas disciplinas terem 30% de prática de extensão acho que quem está aqui não vai ter muita dificuldade de fazer isso mas eu conheço um monte de gente que está desesperado que não sabe o que vai fazer com isso está fingindo que ah eu já vi gente que me perguntou assim na minha faculdade será que você não pode fazer 60% para eu ficar sem ter que mexer com isso entendeu então essa é uma realidade também acho que a gente está no momento de reajustar coisas e depende muito assim a pressão dos alunos eu tenho visto que na universidade a gente tem conseguido menos até do que talvez na minha época do Luiz e do Carlos que apesar de a gente estar numa época mais de ditadura a intervenção dos alunos a pressão dos alunos em relação aos docentes ela praticamente não existe eu era uma chapa de galocha em relação aos meus professores e eu não vejo isso acontecendo agora essa preocupação mais coletiva no cotidiano do fazer da universidade com os alunos eu acho que isso também aí eu estou jogando a bola para eles por isso que eu te fiz essa pergunta o que eles podem fazer porque eu acho que a gente vem de uma prática desde estudante de fazendo coisas nesse sentido e eu queria ver mais esses alunos mais do que essa coisa passiva aqui de estar todo mundo nos ouvindo e aí mais brendas entendeu intervindo e fazendo propostas acho que a gente precisa de mais brendas no cotidiano disso aqui porque senão tem muito somos poucos e continuamos os mesmos já dizia eles reagiram certo eu vou ler a última pergunta que tem por enquanto aqui no fórum que foi o Marco Túlio que fez ele está dizendo que nos últimos anos popularizou-se a expressão Amazônia Azul para chamar atenção para a importância estratégica do território marítimo brasileiro mas a discussão fica muito monopolizada nos aspectos de exploração econômica desse território em que direção o Brasil precisa atuar para avançar na preservação da biodiversidade marítima como essa questão está colocada no cenário internacional posso passar para a Cris bom no cenário internacional compartilho aqui com vocês espera um minutinho será lançado a semana que vem deixa eu pegar aqui o chat o segundo assessment global nos oceanos dos marços oceanos das Nações Unidas concordo que o termo tem sido cooptado por um grupo tentando trazer essa questão da economia somente desenvolvimento econômico e tal mas como todo o conceito que é criado há diversas interpretações e eu não vou falar muito porque realmente a gente está começando agora na plataforma brasileira de biodiversidade sobre os ecossistêmicos um diagnóstico para inclusive investigar todas as possibilidades e os desafios possibilidades de desenvolvimento sustentável para o nosso mar territorial para o nosso oceano para a nossa costa e todos os desafios indicando todos os desafios que existem mas a gente está ainda no início desse processo um processo que vai durar mais um ano e meio um pouco menos que isso e daí a partir de então eu vou estar com respostas mais próprias para vocês mas fiquem de olho nos produtos da plataforma brasileira que a nossa previsão é em meados do ano que vem está lançando esse diagnóstico eu vou fazer mais uma pergunta aqui que eu tinha colocado no começo quando você estava falando dos resultados do programa biota no estado de São Paulo você comentou que graças ao programa foram restauradas várias áreas e tal e eu imagino que o estado está muito melhor que os clientes do programa mas a pergunta é como você avalia a situação do nosso estado em termos ambientais porque imagino que apesar de tudo que o programa fez ainda deve ter várias áreas que idealmente deveriam ser restauradas e quais dessas você acha que seriam a prioridade como você avalia isso quando a gente fez no ano passado os vários workshops para olhar nas diferentes áreas do conhecimento o quanto que o programa tinha avançado em que estágio a gente estava o que seriam desafios para o futuro nós chegamos a triste conclusão que o estado está muito pior do que ele estava há 20 anos quando a gente começou a nossa questão é saber se ele teria ficado pior ainda se o programa não existisse no momento a gente tem uma dificuldade enorme com o governo do estado um governo que se falta por seguir a ciência na área de saúde na área ambiental não é assim nós temos em discussão algum tempo na assembleia a questão de como vai ser o programa de regularização ambiental do estado é uma exigência do 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 florestal você teve uma etapa inicial em São Paulo foi muito bem se subida que foi do cadastramento mais 98% das propriedades estão cadastradas isso é no Brasil infelizmente não é não temos o mesmo patamar mas aqui isso aconteceu mas a questão agora são as educações que esses proprietários têm em relação ao pódio florestal então eles têm que ter 20% da sua propriedade como uma área de vegetação nativa que reserva legal a maioria das propriedades não tem isso no estado nós temos um déficit de áreas que deveriam estar protegidas então você tem que entrar com um processo de restauração bastante intenso acontece que a lei também permite que o proprietário faça uma compensação ou seja ele pode eu não tenho aqui os meus 20% mas na outra propriedade ou num outro lugar eu tenho esses 20% de floresta preservada e pela lei isso é dentro do bioma então ele pode dizer que ele está compensando os 20% dele em qualquer estado dentro do domínio da mata atlântica quando a gente precisa que essa restauração coupla no estado esses ciclos de falta de água que a gente está tendo e parece que esse ano a gente está entrando num período difícil novamente é porque o estado removeu toda a sua cobertura vegetal nativa você não tem mais uma recarga dos arquíferos você tem a água que é armazenada na sua grande maioria chove você tem um cogumente superficial você vai alimentar imediatamente mas você não tem de fato uma água penetrando no solo e fazendo com que você tenha uma recarga desses aquíferos então nós precisamos dessa restauração aqui no estado foi concluído um temático dentro do biótopo que mostra que nós temos áreas no estado de São Paulo suficientes para fazer essa restauração ela é economicamente viável e você tem alternativas onde você pode fazer isso o proprietário pode fazer essas compensações de maneira que também beneficie os pequenos proprietários que não tem que obrigatoriamente fazer a compensação então tem fórmulas que você consegue fazer nós não conseguimos avançar com isso na Secretaria da Agricultura o Secretário da Agricultura não nos recebe ele tem uma equipe que está participando nessa discussão desde o início das discussões desde o início do temático há quatro anos mas na hora que a gente chega nas conclusões para implementar simplesmente você tem uma parede e obviamente isso também se reflete reflete a posição do governador que não quer mexer com interesses de grandes proprietários então a situação melhorou o estado é um dos poucos estados quando a gente olha aquele mapa anual que o SOS Mata Atlântica faz em parceria com o INPE da Mata Atlântica nós temos uma recuperação nós estamos aumentando a nossa área mas nós ainda temos impactos de áreas gravíssimas áreas onde você precisaria de processos muito intensos de restauração e que não estão acontecendo e que não tem previsão de que eles venham a acontecer restauração das áreas de cerrado é mais complexo ainda porque aí nós ainda não avançamos tanto no conhecimento nós não sabemos como fazer uma restauração de cerrado e você consiga ter as espécies nativas elas são muito mais complicadas que as espécies de floresta espécies de floresta a gente hoje sabe como fazer sabe como produzir muda como manter variabilidade genética como fazer o plantio é uma receitinha pronta para ser feita e muitos proprietários individualmente têm procurado essa restauração inclusive usinas têm procurado fazer essa restauração porque estão preocupados com o mercado externo estão preocupados em poder ter o seu produto aceito no mercado internacional não é porque haja uma pressão do estado de São Paulo a gente vê isso mais forte ainda no setor de papel e celulose onde quase tudo que é produzido aqui é exportado é o setor que mais cumpre legislação ambiental todos eles têm área de reserva legal todos eles têm APP todos eles fizeram restauração porque senão o produto deles não é aceito internacionalmente então respondendo a pergunta eu acho que a gente fez bastante a gente mas certamente tem muito para ser feito tem muito para ser feito e esse muito para ser feito vai necessitar de um engajamento da população a população precisa mostrar essas coisas sempre porém a gente pode se conformar tem rodízio de água tem porque gente e a nossa solução é sempre a mesma qual é a solução aqui para Campinas com água ah vamos construir uma barragem em pedreira vamos construir uma represa em pedreira para garantir que a gente vai ter o abastecimento é sempre com obra nunca é olhando qual é a origem do problema é o fato que nós perdemos a nossa cobertura forestal então isso ainda precisa ser assimilado mas eu acho que como eu disse antes há momentos em que a gente consegue avançar muito dependendo do governo há momentos que nós já tivemos o atual ministro do meio ambiente como secretário do meio ambiente há momentos que a gente nem entrava na secretaria do meio ambiente agora nós temos um momento que está difícil algumas coisas a gente consegue avançar mas nós estabelecemos eu tenho um projeto novo começado chamado de biota síntese é um projeto em parceria com a secretaria da agricultura secretaria do meio ambiente secretaria da saúde que vai em busca de soluções para diversos problemas a gente espera que trazendo todos os atores no momento da discussão a gente consiga avançar de alguma forma mas a gente tem que continuar fazendo isso porque senão a pergunta reversa de o estado de São Paulo hoje está pior do que estava há 20 anos o quão pior estaria se a gente tivesse feito alguma coisa e vamos trabalhar para que a gente consiga melhorar para frente para isso quase 600 doutores formados dentro do programa sim eu lembro que você tinha mencionado isso no semestre passado de que o estado de São Paulo estaria pior eu acredito totalmente mas a pergunta eu estava considerando a situação hídrica realmente que acho que deve ser uma prioridade do estado como um todo mas também uma parte da culpa Gabriela é nossa nossa de pesquisadores que trabalham nessa área quando a gente quando teve a discussão do código florestal em 2009 2010 a mudança do código florestal a gente se deu conta que nunca a gente tinha testado tinha usado como objeto de tese para aluno objeto de pesquisa para a gente testar as coisas que estavam no código quem disse que 30 metros de proteção de floresta ciliar é o suficiente ou não é o suficiente esse número apareceu lá no código de 65 e foi mantido e veio nunca ninguém pôs alguém trabalhando dizendo não mas isso vai depender da inclinação das margens isso vai depender do tipo de solo das margens isso vai depender de uma série de fatores de onde apareceu esse número mágico e na hora que você senta para discutir a política se você não tem pelo menos um dado científico atrás aí você está no machismo então eu acho que assim mudou tem muita coisa sendo feita para justamente ter esses testes mas uma resposta que a gente ainda não tem é uma discussão enorme o quanto a mais de água você tem se você tem uma cobertura florestal no ciclo você imagina que uma uma floresta gasta muito mais água do solo do que uma plantação de cana a cana vai estar usando aquela água superficial a sua floresta vai estar usando água em diferentes profundidades o cerrado mais ainda mas por que que nas áreas você tem uma cobertura florestal que você restaura uma área de nascente e aquelas nascentes renascem a gente não tem dados sólidos atrás para dizer que isso acontece quase tudo é empírico a gente consegue demonstrar que de fato acontece mas isso para mim foi um choque um dia que eu tive uma discussão com o Humberto Rocha que é um pesquisador da USP ele disse não que faz essa parte de interações solo planta e planta atmosfera ele disse não o que você tem de dado de vegetação brasileira que demonstre isso que você está falando a Simone está balançando a cabeça não está concordando muito comigo mas infelizmente não eu estou concordando eu estou concordando mas é uma questão tão básica para vocês saberem vocês não sabem ainda não para a discussão urbana porque isso é um caos no meio urbano colocar esses 30 metros a gente viu inclusive dentro do campus nós referimos o Vasco que fizeram com a PP quando a gente tirou o lixão da Unicamp e assim a coisa que é mais fácil pelo mundo é saber qual é o outro país que tem lei de APP não existe só existe aqui então quando eu comecei a procurar a primeira lei não é de 65 a primeira lei é de 34 e 5 34 isso junto com o Código das Vargas e naquela época que o governo Getúlio Vargas não conseguiu trazer o capital internacional para desenvolver o Brasil ele olhou para o recurso natural e disse opa isso aqui é commodity para fazer desenvolvimento urbano então daquela época o que os engenheiros florestais diziam foram eles que definiram esse PEN de 30 metros que a gente vem copiando desde então mas eles estavam pensando numa recuperação primeiro só de tronco de madeira para poder fazer vapor o problema deles era vapor do mesmo jeito que o Código das Águas que está em vigor até hoje ele tem 154 artigos falam da questão humana da descendentação do uso múltiplo os outros todos como que a energia vira como que a água vira energia elétrica né e está em vigor até hoje no Brasil então a gente tem que ir lá atrás para ver que assim a gente continua no governo de Getúlio Vargas nesse país né e é engraçado agora esse novo acordo verde que o pessoal dos Estados Unidos está tentando resgatar Roosevelt né falei putz daqui a pouco a gente está resgatando Getúlio Vargas de novo também né indo na na esteira disso aí não desanime os alunos que estão nos ouvindo isso tudo faz parte de vai a luta vai a luta pessoal eu acho que eu vou encerrar aqui porque a gente passou já do nosso tempo obrigado Jolie excelente aula excelente debate obrigado vocês obrigado os alunos pelo debate obrigado a vocês Legenda Adriana Zanotto